Algumas pessoas não sabem, mas existe um mangá paróia do Obaki, e nesse mangá possui um capítulo natalino, e hoje vocês verão a narração completa dele. A história começa com o helicóptero, e vemos que dentro dele estava o Yujiro e o Strider. Yujiro falava que o voo era para os Estados Unidos e mandava o Strider acelerar. Depois de um tempo, o Strider olhava para o Yujiro e falava para ele descansarem, pois era Natal. Mas de repente o Yujiro pulava do helicóptero e falava que ele ia descer ali. Strider ficava espantado com aquilo, e gritando falava que eles ainda estavam no ar. Após isso, a história corta para a prisão do Arizona, o Pentágono Negro. Dentro da prisão, nos é mostrada uma sala onde estavam os cinco condenados do Corredor da Morte. Quando de repente algo descia pelo teto, e vimos que era o Yujiro com a roupa do Papai Noel e um saco de presente. Mas o que acontecia ali, é que o Yujiro espancava todos eles enquanto dizia Feliz Natal. E após isso, Yujiro falava que ali estava o presente que eles tanto queriam, que era a derrota. E a história finaliza com o Doyle dizendo, obrigado para o Yujiro. Esse foi o especial de Natal aqui do canal. Agradeço a todos vocês que estão sempre acompanhando os vídeos e ajudando o meu trabalho aqui no Youtube. Desejo um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradeço a todos vocês.